Atenção, não escute esta gravação andando, dirigindo ou trabalhando com qualquer tipo de ferramenta. Você deve escutar esta gravação apenas sentado ou deitado numa posição confortável. Atenção, não escute esta gravação andando, dirigindo ou trabalhando com qualquer tipo de ferramenta. Atenção, não escute esta gravação apenas sentado ou deitado numa posição confortável. Respire fundo e lentamente solte o ar. Permita o seu corpo respirar. Permita a sua mente respirar. Tudo na sua existência acontece com a sua permissão. Comece a se permitir respirar com o corpo todo. Sinta seus pés respirando, relaxando, respirando e amolecendo. Sinta seus braços respirando e amolecendo. Seu corpo, peito, relaxando e amolecendo. Relaxe. Respire como um bebê dormindo em paz. Muita paz. Muita paz e tranquilidade. Sem preocupações. Apenas paz. Paz. Seu corpo amolecendo. Descansando em paz. Descansando em paz. Sinta. fuera. E visualize. Descansando em paz. Descansando em paz. Descansando em paz. Iluminando todas as células do rosto De dentro para fora Vibrando e curando as células Os músculos e os ossos Relaxando, curando e fluindo pelo pescoço Ombros Braços Costas Peito Estômago Iluminando e curando Todas as células do seu corpo Sinta Todas as células do seu corpo Vibrando E virando luz Sinta Seu corpo Como um corpo de luz Sinta Imagine Imagine E visualize o ar Que você está respirando Como luz Luz que vibra com paz e bem-estar Luz Que vibra com alegria e leveza Respire luz E sinta paz e bem-estar Fluindo para dentro do seu corpo Preenchendo o pulmão E todos os cérebro E todos os órgãos Respire luz E sinta E sinta E sinta a alegria E a leveza Fluindo para dentro do seu corpo Preenchendo o pulmão Preenchendo o pulmão E todas as suas células Sinta Sinta O seu corpo Começar A vibrar E pulsar Em luz Sinta Sinta O seu corpo Pulsando E vibrando Em luz Pulsa 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 a luz Pulsa 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 alegria e leveza. Sinta o seu copo de luz começar a expandir em luz. Sinta o seu copo de luz expandindo com muita leveza e alegria. Sinta o seu copo de luz leve, leve, leve e expandindo. Sinta o seu copo de luz totalmente leve e sem peso. Leve, leve, expandindo e flutuando. Ótimo. Agora, sinta, apenas sinta, a presença de luz, amor e bem-estar à sua volta. Sinta-se totalmente protegido na presença desta luz, amor e essência pura de luz e bem-estar. Imaginem e sinta a presença de luz se movendo suavemente como uma bola de luz divina, pulsando amor, paz e bem-estar. Sinta o seu copo de luz vibrando mais leve. Veja o seu copo de luz vibrando mais leve, mais saudável e expandindo. Veja o seu copo de luz se expandindo, iluminando o ambiente onde você está descansando. Sinta-se amorosamente e alegremente flutuando em direção à bola de luz divina. Solte-se e voe, voe em direção à bola de luz. Veja e sinta a bola de luz te guiando, continuamente pulsando a luz de amor, de paz, alegria e bem-estar. Siga a bola de luz e voe livre, deixando o ambiente onde seu copo continua descansando em luz. Vá, voe e siga a bola de luz. Solte-se e voe, suave e livre. Sinta-se e voe. Voando sobre as águas, rios, mares, campos. Voando livremente sobre as montanhas, seguindo a bola de luz divina. Veja agora atrás das montanhas, um vale verde, lindo, um vale totalmente iluminado, com raios de sol que radiam para dentro do vale. Iluminando um templo de luz radiante. Um templo de luz redondo, muito iluminado. Veja a bola de luz divina, voando em direção ao templo de luz, continuamente te guiando. Pulsando amor, alegria, paz e bem-estar. Siga a bola de luz em direção ao templo de luz. Na medida em que você se aproxima, você se sinta mais e mais leve. Mais vibrante, muito mais pulsante. Muito mais pulsante em amor. Em amor. Em amor. Em luz. 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 Amor. Luz. 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 Siga a bola de luz e atravesse o portal de luz para dentro do templo. Veja. Sinta. Você está agora dentro de uma sala redonda. Muito luminosa. Feito de amor. Tudo nessa sala pulsa amor. Amor, luz divina, você está agora dentro do templo divino, dentro do templo divino, em amor, em luz. Amor, luz divina, você está agora dentro do templo divino, veja a bola de luz suavemente parar no meio da sala, e a luz divina irradiando sobre a bola de luz. Veja e sinta-se totalmente conectado com a bola de luz, com muito amor, como se fosse que a bola de luz é uma extensão do seu corpo e da sua mente. Veja e sinta a bola de luz suavemente mudando de forma. Veja e sinta a bola de luz suavemente mudando a sua forma de luz. Tornando-se agora a forma de um copo de luz, copo de luz. Veja agora um ser de luz, o seu guia espiritual, olhando para você com muito amor, muita paz, alegria e bem-estar. Já faz algum tempo que o seu guia espiritual está querendo se apresentar para você, e agora é o momento sagrado do reencontro. Chegue mais perto, e a cada passo sinta a percepção e a sua imaginação mais nítida, mais clara, mais limpa. Veja e sinta a imagem mais nítida do seu guia, continuamente pulsando a luz de amor, de paz, alegria e bem-estar. Comece agora a perceber os detalhes do copo de luz do seu guia espiritual. Comece a olhar pelos seus pés, suas vestes, subindo até os olhos. Olhe para o seu guia espiritual, bem nos olhos, e conecte-se totalmente com amor e gratidão. Sinta-se olhar, penetrar nos olhos do seu guia espiritual, com muito amor e gratidão, com a intenção de conhecer, aproximar e comunicar. Veja e sinta o seu guia espiritual, pulsando a luz e emanando a luz de amor e cura para você. Pulsando e emanando a luz de paz, de alegria e bem-estar para você. Sinta o seu guia espiritual, sinta o seu guia espiritual. Sinta-se totalmente conectado com o seu guia espiritual. E agora, comece a comunicar-se. Lembre-se que a comunicação é instantânea, como se fosse uma transmissão instantânea do pensamento. Perceba que, às vezes, a resposta vem instantâneamente e intuitivamente, antes mesmo de você terminar de perguntar. Agora, totalmente conectado com o seu guia espiritual, pergunte o seu nome e ouça com o coração. Ouça. 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 Você pode também ver a imagem, ó imagens, do que está sendo dito, ó mostrado para você. A percepção é instantânea. Agora, com o coração vibrando em amor, luz e gratidão. Comece a agradecer o seu guia espiritual. Agradecendo e sentindo-se mais conectado. Seja protegido, mas em paz e alegre. Veja e sinta o seu guia espiritual segurando a sua mão. Sinta o toque e amor do seu guia fluir através da mão dele em contato com a sua. Agora, sinta-se começar a flutuar junto com o seu guia. Flutuando e suavemente deixando o templo de luz. Agora, voe, voe junto com seu guia espiritual alegremente de mão dadas. Voando livre e leve sobre a terra. Voando sobre as águas, rios, mares, campos. Voando livremente sobre as montanhas. Voando de volta para o ambiente onde seu corpo continua descansando em luz. Agradeça a companhia e o amor do seu guia espiritual. Sinta-se no meu corpo. Sentindo-se em paz. Coração pulsando com amor. Leveza, alegria e bem-estar. Comece agora a mexer os dedos dos pés Comece a mexer os dedos das mãos Comece a mexer os dedos dos pés Mexendo os dedos das mãos Comece a se espreguiçar Suavemente espreguiçando Sinta seu corpo vibrando e pulsando com a energia de cura Energia do divino que é você E mexendo-se Acordando Despetando Com todas as células do seu corpo Sorrindo Com seu universo interno Sorrindo Abre os olhos Sorrindo Vibrando em amor Em luz E a alegria Amém 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 Legenda Adriana Zanotto